Nuno Marcle reage à polémica e atira Alexandre Pais, está velho e careca. Ponto e vírgula Nuno Marcle já se pronunciou sobre a polémica de Alexandre Pais. Ponto e vírgula Nuno Marcle recorreu às redes sociais para se manifestar sobre a cónica que Alexandre Pais escreveu sobre Maria Botelho Muniz e Cristina Ferreira. O cronista do Correio da Manhã referiu-se à apresentadora como robusta e mencionou os braços tomados pela flacidez da patroa da TV. Ponto e vírgula Tem razão, Alexandre. Eu começaria logo por evitar publicar a foto tipo passe no cabeçalho das crónicas. Porque me parece que está velho e careca, escreveu o humorista na legenda do registro fotográfico. Ponto e vírgula Alexandre Pais já se veio defender das acusações, não critico pessoas, apenas exprimo a minha opinião sobre o que as vejo a fazer enquanto profissionais de televisão. Cristina Ferreira, como outros, tem todo o direito de escolher a imagem com que se apresenta. Mas isso em televisão paga-se com a audiências. E é o que entendo ser uma falta de cuidado perante essa fragilidade. Que critico, nada mais. Aliás, não tenho preconceitos, nem ódios de estimação, nem idade para ter medo. Ponto e vírgula Imunomarco decidiu comentar estas declarações do cronista do Correio da Manhã. Alexandre continua a cavar o seu buraco. A incapacidade de empatia, de compreender a mistura explosiva de machismo. Crueldade e ignorância. Há profissionais de TV no mundo com audiências para lá do que o seu corpo. Impressão minha ou a postura não me critiquem. O público é que é assim consegue tornar a explicação ainda pior que a primeira bujarda.